Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ser senador pelo Estado do Rio de Janeiro, de ser candidato a governador. O Taciso já foi candidato a governador por duas vezes. E em todas as oportunidades, nós falávamos do papel estratégico do centro da cidade. Esse é o grande espaço de articulação metropolitana. Nós temos uma cidade metropolitana. Baixada, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói. Significa 75% desse Estado. É um povo só. E é um debate muito frágil sobre a questão da metrópole. E eu sempre falava disso. O centro é o espaço fundamental de articulação metropolitana. Nós temos um esvaziamento agravado pela pandemia, Taciso. Mas esse esvaziamento começou lá atrás. Teve formulações teóricas. O plano Lúcio Costa. E teve o interesse, claro, do setor imobiliário, a especulação imobiliária, que guiou, nesses últimos 40 anos, uma expansão de investimentos imobiliários em direção a Barra, a Recreio, a P4 e a P5. E, na verdade, quando eu vejo esse debate, eu fico vendo sempre a discussão sobre o Estado. O Estado tem que induzir. O Estado tem que levar, nesse debate sobre a revitalização do centro, setores a investir nessa região. Mas, quando a gente olha esse último período histórico, eu posso dizer aqui que foi o setor imobiliário que dirigiu o Estado e as decisões políticas, vereador Rogério Amorim. As políticas públicas, os investimentos foram atrás das prioridades ditadas pela especulação imobiliária. Eu dou um exemplo aqui. Eu sei que todo mundo quer metrô. O metrô para a Barra foi importante? Foi importante. Agora, o metrô para a Barra era a linha 4. Antes da linha 4, nós tínhamos a linha 3, que era para São Gonçalo. Nós, quando olhamos, vereador Rogério Amorim, quando eu olho os trens da Supervia, completamente abandonados, com preço de passagem cara, agora R$ 5,90. Quando você olha para a Supervia, você vê lá toda a Zona Norte, Zona Oeste, Baixada Fluminense. Você sabe que tem um projeto, que é um projeto que já foi muito discutido, debatido, que é transformar os trens da Supervia em metrô de superfície. Imagine quantas pessoas iam ser atingidas por um projeto como esse. Pois bem, a prioridade foi ditada pela especulação imobiliária e os investimentos públicos feitos pelos governos, últimos governos, foram em direção a esse caminho. Isso agravou o esvaziamento do centro do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, qualquer projeto que coloque o centro como prioridade, nós queríamos aplaudir. Agora, infelizmente, o que eu vejo que houve nesse processo de crescimento em direção a Barra, Recreio, está acontecendo nesse debate do Reviver Centro. Porque o projeto começa de uma forma. O projeto trazia IPTU progressivo. E o projeto não tinha operação interligada. Aqui, senhor presidente, está um problema. O setor imobiliário conduziu no debate sobre o centro, trazer o debate para os seus interesses. E aqui eu fico vendo esse dinheiro dos investimentos imobiliários, dos fundos que existem, vereador Paulo Pinheiro. Esse dinheiro não é infinito, é finito. Será que eles vão investir no centro se a gente não criar algum tipo de restrição na P4, na P5? Será que eles vão investir no centro no momento que a gente oferece a P2 e a P3, que são mais de 200 prédios em Copacabana e Ipanema? Cada prédio desse, com o que eles chamam de VGV, superior a 50 milhões? Não! Nós estamos dificultando o investimento no centro. O que o vereador Tassi falou aqui é o que tende a acontecer. Fazem reformas, mas não vão ser ocupados. E aqui, pessoal, desculpa falar, mas não tem como fazer um debate sério sobre esse projeto Reviver Centro sem olhar para a operação urbana consorciada do Porto Maravilha. Que se há um consenso, é que foi um fracasso. Nenhuma moradia popular foi produzida. A operação urbana consorciada do Porto Maravilha foi um fracasso. Teve investimentos em infraestrutura, embelezamento, mas não produziu uma moradia popular. Então, na minha visão aqui, o problema do governo é que o governo aposta no mercado e o mercado, claramente, prefere investir na barra, no recreio e vai ter uma oportunidade de ouro com as mudanças do parâmetro urbanístico para construir Copacabana, Ipanema e Natijuca. Então, esse é o problema. Para eles, não interessa investir tanto no centro. E a vereadora Tainá, que insistiu todos os instantes, o centro era moradia de zero a três salários mínimos. Nós, o projeto prioriza acima de dois mil reais. Então, nem o mercado se interessa e nem a classe média quer morar no centro. Esse é outro debate que nós temos que enfrentar. Eu sou da tese que esse projeto, infelizmente, não vai dar certo, porque, nesse caso aqui, vereador Rogério Mourinho, falta Estado para investir em moradia popular de zero a três. E eu quero dizer ao secretário Fajardo, nós sabemos que tem uma fonte adicional de recursos agora que chega no caixa da Prefeitura. Algo em torno de 5,5 bilhões para salvar esse projeto aqui, vereadora Tainá. Tinha que ter recursos da fonte 100, tinha que ter recursos do orçamento em cima de moradia popular. Está claro que só o mercado querendo vender para a classe média, essa não vai ser a prioridade. Nós estamos repetindo o que houve na Operação Urbana Consorciada do Porto Maravilha. Por fim, senhor presidente, eu falo da estranheza. No meio de um debate sobre plano diretor, nós estamos modificando parâmetros urbanistas de mais de 100 bairros, porque não é só o centro, é a P2 e a P3. É a política do varejo, da legislação de varejo, sem planejamento, estamos rasgando qualquer lógica de planejamento. Infelizmente, o que vai prevalecer aqui não é um projeto de revitalização do centro. São os interesses do setor imobiliário. Eles estão felizes da vida porque eles estão sabendo que a partir de agora eles já estão lá procurando as áreas, vão ser 200 empreendimentos em Copacabana e Ipanema. É isso. A verdade é isso. É o caminho mais fácil. Novamente, o poder público está sendo dirigido pelo esse setor quando era para ser o contrário, vereador Vitor. Era a gente que tinha que dizer, a gente que tinha que estimular. Eu queria só encerrar falando aqui com o vereador Reimor, que é presidente da Comissão de Cultura, o vereador Tassiso. Impressiona muito como o projeto de revitalização do centro não tem a Reimor, a cultura como centro. Isso aqui é quando o Tassiso fala que tem que ter gente, tem que ter povo, tem que ter cultura, tem que ter política com artistas. Infelizmente, não houve esse trabalho conjunto da Prefeitura. Nem o secretário Faustini foi chamado nisso. Eu citava aqui. Olha o que nós temos, não é só a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, Teatro Municipal, Sala Cecília Meirelles, Mão, Teatro Carlos Gomes, Teatro João Caetano, Circo Voador, Fundição Progresso, CCBB. Nós temos uma quantidade de equipamentos culturais. Um projeto de revitalização do centro do Rio de Janeiro passa por isso, passa por políticas que atraem artistas, que criam uma programação, que enchem o centro de gente. Então, nesse sentido, eu sinto uma certa pobreza na elaboração desse projeto. Senhor presidente, é por isso que nós, infelizmente, apresentamos muitas emendas, vamos discuti-las aqui. Nós, do PT, vamos votar contra, porque achamos que é um projeto totalmente insuficiente. É um projeto que não vai resolver, infelizmente, o problema central. E é por isso que a bancada do PT, até com certo pesar, porque se tem algo que nos fala, e eu sei aqui para cada vereador, para cada vereadora, é o sofrimento quando a gente entra nesse centro do Rio de Janeiro. Tudo fechado. Estamos nós aqui na Câmara Municipal e o amarelinho está fechado. Tudo está fechado. Então, a gente precisaria, num momento como esse, de um projeto muito mais ousado, muito mais ambicioso. e eu sinceramente espero que o secretário Fajardo corrija e entre num debate que está sendo feito pela Prefeitura. Inclusive, num bom caminho, eu vi o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, vereador Atlanunes, falando de um programa de recuperação econômica do Rio de Janeiro. em fazer um plano específico com esses recursos da CEDAI para levantar o Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, eu acho que o que pode corrigir as insuficiências do programa Reviver Centro, principalmente nesse capítulo de moradia popular, são esses recursos que estão sendo discutidos pela Prefeitura. Eu acho que é um equívoco o Reviver Centro estar fora dessa discussão. porque sem Estado, eu encerro minha fala dizendo que sem Estado, sem investimento público, sem opção clara pelo povo, o Raymond falou de uma visão higienista, tem uma visão preconceituosa contra a ocupação do centro pelo povo. Sem Estado, sem povo e sem cultura como elemento central e estruturador de um programa como esse, não existe um processo de revitalização do centro viável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.